Morocan e Monroi turn 10, veja Maria Carey e Nick Cannon os twins ao longo dos anos, Goiás News, Notícias, sem mais delongas, Maria Carey e Nick Cannon, os gêmeos Morocan e Monroi, agora tem 10 anos. Para comemorar, estamos dando uma olhada em suas fotos mais lindas. É difícil acreditar que já se passaram 10 anos desde que Nick Cannon, 40, e Maria Carey, 51, deram as boas-vindas aos seus filhos, gêmeos fraternos Morocan e Monroi, no mundo em 30 de abril de 2011. Carinhosamente apelidados de Hulk Rui por seus pais, os dois jovens cresceram perto dos holofotes, mas permaneceram na terra graças a seus pais amorosos. Mesmo que o casamento de Nick e Maria tenha terminado em 2016, o casal manteve-se bastante solidário e está sempre disponível para os filhos. Hoje, estamos observando quantos gêmeos cresceram. A primeira é uma das fotos mais recentes de Maria e seus gêmeos, passando a véspera de Natal juntos em 2020 usando pijamas coloridos com estampa de leopardo. Desde o nascimento, Maria tornou uma prioridade ter seus dois filhos com ela para os principais marcos. Esse foi definitivamente o caso quando a cantora de Wibelon Tolgeter trouxe Hulk Rui para a sua cerimônia da calçada da fama de Oluor em agosto de 2015, onde Maria recebeu uma estrela no cobiçado marco. Os gêmeos estavam vestidos de branco, enquanto sua famosa mãe posou de preto e parecia tão orgulhosa. A certa altura, Hulk até ficou na ponta dos pés atrás de sua mãe enquanto ela tirava uma foto com sua nova estrela. Maria Cariola amorosamente para seus gêmeos Hulk Rui em sua cerimônia da calçada da fama de 2015 em Oluor. Crédito da foto, Splash News. Claro, desde a separação, Nick e Maria também se encontram para momentos divertidos com seus gêmeos. O ex-casal fez do Kids Choice Awards em 24 de março de 2018 um caso de família com seus filhos. Um evento favorito do quarteto, Monroe e sua mãe usavam roupas de couro combinando, enquanto Nick e Morocan usavam calças brancas e moletons com um design laranja limo. As crianças pareciam versões mini ou de seus pais. Que fofo! Mas por meio de grandes eventos da indústria e câmeras piscando em todos os lugares, os gêmeos levaram uma vida bastante normal, e Nick e Maria estão lá para encorajá-los a realizar seus sonhos. Maria e Nick sabem que seus filhos são realmente talentosos e só querem que sejam felizes, então se cantar os deixa felizes, eles apoiam totalmente, uma fonte compartilhou exclusivamente com o Lua Drif. Eles são crianças muito equilibradas, gentis e ambos são calados e tímidos na maior parte do tempo também. Eles também são muito estudiosos e ambos tiram notas muito boas. Na verdade, eles são pais bastante rígidos e os mantêm em uma programação muito rígida. Eles são crianças muito normais. Maria provou que mãe divertida ela era durante o bloqueio doméstico de Covid em 2020. Ela usou suas 500 horas de treinamento na escola de beleza para dar a Rui uma reforma no cabelo com estilo no salão de casa de Mimi. Rui foi vista em uma longa peruca rosa, enquanto Maria pegou um pincel e o estilizou perfeitamente enquanto usava um roubo floral confortável, passando tempo em quarentena. Minhas 500 horas na escola de beleza foram úteis. Quando 2020 chegou ao fim, Maria compartilhou a foto mais fofa com Rui e com seus seguidores no Instagram no dia de Natal. Mostrava a avicanor abraçando seus filhos com força, enquanto eles usavam pijamas de flanela vermelha combinando. Até o amado Jack Russel terrier de Mimi fez a foto de família, que caiu durante sua viagem de férias anual para a SPEN, Q. Seus bebês deem com certeza cresceram. Quanto ao aniversário dos pequenos, há muitos planos divertidos guardados para Rui e Rui. No ano passado foi apenas para a família e em casa devido a quarentena doméstica do Covid-19. Mas agora que mais e mais lugares estão abrindo após a disponibilidade de vacinas, Nick e Maria provavelmente farão algo importante por seus gêmeos que completam seu marco de 10 anos. Para ver mais fotos de Rui e Rui com Maria e Nick ao longo, inscrevam-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima!